A Anvisa aprovou a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. A agência autorizou a volta do serviço de alimentação a bordo e o retorno da capacidade máxima do transporte de passageiros para o embarque e desembarque. A obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos está mantida. E o distanciamento físico continua recomendado sempre que possível. De acordo com a Anvisa, a atualização das regras foi possível graças ao desenvolvimento de vacinas e ao avanço da vacinação no país, que permitiram redução no número de casos e mortes, mesmo com o aparecimento e o avanço de novas variantes.